A pedida do desembargador José Luiz de Almeida da presidência e a solenidade de posse do desembargador José Gonçalo de Souza Filho como presidente desta corte eleitoral. Chamamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador José Luiz Oliveira de Almeida. O vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador José Gonçalo de Souza Filho. O juiz federal Lilo Osvaldo Serra Souza II. O juiz Ângelo Santos. O juiz Marcelo Oca. O jurista Tarcísio Almeida Araújo. E o jurista Rodrigo Maia Rocha. Chamamos também o procurador regional eleitoral do Maranhão, doutor José Leite Filho. E o diretor-geral, doutor Mário Lobão. Para a mesa de honra, convidamos, representando o governo do estado do Maranhão, o procurador-geral, doutor Valdênio Nogueira Caminha. O procurador-geral de Justiça do estado do Maranhão, doutor Eduardo Jorge Rílio Nicolau. E representando a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão, a vice-presidente Tatiana Costa. Todos em posição de respeito para o hino nacional. O procurador-geral de Justiça do Maranhão e de Andalos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói dobrado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu ser Ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o atraso só nos salve Brasil, um sonho intenso, um raio dívidos De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, o padre do poço E o tempo do estelho és a grandeza, terra adorada Entre outras vilas do Brasil, pátria amada Os filhos deste sol é estrangeiro, pátria amada Brasil Convidamos ainda para compor a mesa de honra desta tarde O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca A senadora Ana Paula Lobato E representando a Associação dos Magistrados do Maranhão, juiz Marco Adriano Registramos as presenças dos membros da Corte Substituto Doutor Amando Aquim, doutor Pontes, ouvidor e ouvidora da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão Da desembargadora Márcia Chaves, do desembargador Sebastião Joaquim Lima Bonfim Desembargador Luiz de França Belchior Silva Desembargador Gervásio Protássio dos Santos Júnior Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro Desembargadora Sônia Amaral Desembargadora Oriana E do nosso ex-presidente, desembargador José Tayroni Silva No decorrer desta solenidade, iremos registrando mais autoridades Nosso substituto, desembargador Ronaldo Maciel, também está aqui presente Nosso desembargador substituto Usará a palavra O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão Desembargador José Luiz de Almeida Boa tarde a todos Dizer da minha satisfação de poder estar vivendo esse momento Em tudo relevante na vida, sobretudo do eminente colega e desembargador Gonçalo Eu indaguei do cerimonial, se já era para eu fazer os meus agradecimentos A informação que tive, que sim Eu vou ser muito breve Ministro Reinaldo Prazer em recebê-lo nessa casa Cumprimento todos os presentes aqui Na pessoa de vossa excelência Eu passei dois anos aqui no Eleitoral E por diversas vezes Eu fui em estado a falar E todas as minhas falas Em todas as oportunidades Eu deixei o coração falar Eu desnudei a minha alma Eu desnudei a minha alma E a partir desse striptease Da alma Um monte passaram a me conhecer um pouco melhor E hoje não vai ser diferente Mas igual aquela inscrição No campo de concentração de um jovem Que já me reportei em outra oportunidade Que dizia Hoje Eu não vou chorar Hoje Eu vou ficar alegre Hoje eu não quero chorar Amanhã eu choro Outro dia eu choro Mas se tivesse que chorar Eu choraria apenas e tão somente De alegria em face de tudo Que nós realizamos aqui Mas ontem eu coloquei o meu retrato na parede Não quis solenidade para fazer essa Para colocar a fotografia E eu disse na oportunidade O que vou dizer para os senhores agora Quando olharem para aquela fotografia Lembrem Lembrem apenas E por esta casa passou Um homem Bom E que muitos não quiseram conhecer Ontem numa solenidade despedida Nós reunimos todos os membros da corte Presentes e passados Que estiveram comigo E tive a oportunidade de ouvir algumas Palavras carinhosas Algumas das quais não me surpreenderam Do tipo Eu tinha receio de me aproximar do Senhor E hoje eu sei quem é José Luiz Almeida Não quero ser lembrado portanto Como um grande administrador Quero ser lembrado como um homem Que procurou fazer a coisa corretamente Como um homem que tem sido Tem tentado ser cada dia melhor Eu digo sempre que nada adianta uma fala Se ela não deixar algo Cravado no coração de quem ouve Um sábio Foi indagado por um cidadão Sobre que profissão seguir E ele pergunta então O que que o senhor me aconselha a ser Ele disse Seja um homem bom O mundo está carente disso E você vai fazer sucesso com certeza Porque o campo está aberto E eu só quero ser isso Nada mais que isso Realizamos muito e temos que agradecer por isso Mas não a mim Agradecer a nossa equipe Agradecer a todos que nos ajudaram nessa faina Nesta luta diuturna para fazer o melhor Agradecer as gestões anteriores Que foram plantando, sedimentando Tudo que terminou sendo construído Na minha administração Para que chegássemos ao ser o diamante A maior conquista de um tribunal do Maranhão Fruto de... As coisas quando não funcionam Elas nos remetem A Platão Platão dizia que a sociedade é como um corpo humano Se tudo funcionar Direitinho Se cada um desempenhar bem o seu papel A sociedade vai bem Mas quando um deixa Quando uma instituição deixa De exercer bem o seu papel A sociedade sobra as consequências disso E nós da justiça eleitoral Temos feito bem o nosso papel Temos cumprido bem o nosso papel A despeito de tudo A despeito das... Das incompreensões Do assodamento Com que se discute As questões envolvendo As pugnas eleitorais A despeito de tudo Fizemos... Estamos fazendo um grande papel Eu quero, portanto, aproveitar essa oportunidade Apenas para externar mais uma vez O meu agradecimento Ao corpo de funcionários do TRE Um corpo absolutamente qualificado Ao Ministério Público Desde o Dr. Hilton Agora com o Dr. José Leite Agradecer a todos os membros da corte Que estiveram sempre irmanados conosco Para que a gente pudesse fazer um grande trabalho E ontem eu tive a oportunidade de dizer uma... Contar uma história Que eu vou encerrar o agradecimento com ela Um líder Ele tem que ser, sobretudo, um apaziguador Ele não pode ser um fomentador de discórdias E eu fui... E nem precisei sê-lo Mas trabalharia se fosse necessário para sê-lo Um apagador de incêndio Porque isso é que se espera de uma liderança E ontem eu contei a história das formigas vermelhas e pretas Que a despeito de serem inimigas colocadas dentro de um mesmo jarro Elas não se agridem Mas se você pegar esse jarro e sacudir Você estimula-as ao confronto O homem público não deve ser artífice Não deve se empenhar em fomentar confrontos Mas fomentar, sobretudo, a harmonia, compreensão, tolerância Porque é isso que se espera de todos nós A vida é feita de ciclos O meu ciclo se encerra aqui e agora Vou passar a presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Para um cidadão da maior dignidade Cuja história o credencia A realização de um grande trabalho Cuja história o credencia a ser ungido a este poder Para com o equilíbrio, com a sensatez, com a prudência que lhe é peculiar Dirigir uma instituição de tamanha relevância para a nossa democracia Desembargador Gonçalo A impermanência da vida impõe a mim deixar a ribalta Mas mais difícil do que deixar a ribalta Com o sentimento de ter cumprido bem o meu papel Junto com todos os senhores O mais difícil mesmo é assumir a ribalta Ter que se expor ao escrutínio público Porque vivemos momentos tormentosos De muita intolerância Das fake news Agora das deepfakes Que podem destruir a história de um cidadão Em fração de segundo E para os malfeitores da ordem Para aqueles que insistem, persistem Em transgredir a ordem A única solução É a ação enérgica das instituições E eu confio que vossa excelência Com a história grandiosa que construiu na magistratura do Maranhão Possa, empunhando a espada da dignidade Que sempre norteou a sua vida Possa, junto com seus pares Enfrentar todas as dificuldades Que dê certo Permearão a sua história O seu tempo de permanência Nesta costa eleitoral Mas digo sempre que o homem Com a sua história Com a história que construiu Com a sua dignidade Com a sua sofreguidão E vontade de fazer o correto Ele dará resposta a tempo e a hora A todas as dificuldades que eventualmente Possam aparecer no seu caminho E tenho certeza Que o senhor contará com o apoio Irrestrito e incondicional Dessa corte de justiça Porque o nosso compromisso O compromisso de todos os colegas Que vivem na magistratura Que trabalham na magistratura É exatamente fazer o que é correto Eu tenho dito para encerrar Agora definitivamente Que a lógica do magistrado Não é a lógica do amigo Ou do inimigo A lógica do magistrado É a lógica do justo Ou do injusto Ou você opta por ser justo Ou você opta por ser injusto E o que a sociedade mais precisa É de homens públicos justos Que tenham a dimensão Do papel que exercem na sociedade E agora para encerrar Digo aos senhores que começamos A nossa solenidade Às 16 horas Porque esse é o compromisso Que eu assumi no dia que assumi Este tribunal De todas as nossas solenidades Em tributo e em respeito A quem chega na hora Começar exatamente na hora certa Compreendemos que há momentos Que não é possível fazê-lo Compreendemos que razões superiores Podem impedir uma ou outra autoridade De chegar no momento Isso é perfeitamente possível Mas eventualmente Elas precisam compreender Que maior Mais relevante do que eventual atraso É o respeito àqueles que chegaram na hora Por esse motivo É que temos trabalhado Desta maneira Eu agradeço a todos mais uma vez Por tudo que fizemos juntos Por tudo que construímos juntos Desembargador Gonçalo Muita sorte nessa nova missão O homem público Além da sua história Da sua dignidade Da sua altivez Da sua postura moral Ele precisa também de sorte Eu passo pelo eleitoral Sem ter enfrentado Nenhum grande problema Que desafiasse Ainda mais A minha prudência A minha inteligência A minha boa vontade Nossa excelência Vai enfrentar o desafio De uma eleição municipal É a eleição mais desafiadora Mas com a prudência Com o equilíbrio Com a sua história Tudo se resolverá Um grande abraço Encerrada a minha lição Agora o momento mais doloroso Estou renunciando A presidência do TRE Essa água é minha? Então, neste momento O desembargador então passa O assentamento na mesa Ali no diretor-geral No lugar do diretor-geral E nós chamamos para a presidência Da mesa O membro do substituto Corregedor Em exercício Desembargador Ronaldo Maciel Para darmos continuidade A este evento Mas antes queremos registrar A presença já na mesa de honra Do presidente do Tribunal de Justiça Do Estado do Maranhão Desembargador Paulo Velten O prefeito de São Luís Senhor Eduardo Braide O defensor público-geral No Maranhão Senhor Gabriel Furtado Me permita Desembargador Ronaldo Fazer uns registros aqui ainda Dos ex-presidentes do TRE do Maranhão Que se encontram aqui O desembargador José Bernardo Silva Rodrigues Desembargador Ricardo Ex-membros desta Corte Juiz Federal Madeira Doutor Gustavo Vilas Boas O juiz auxiliar da presidência do TRE do Maranhão O juiz Marcelo Moreira O juiz auxiliar da acordeadoria Na verdade juiz de cooperação Doutor Júlio Prazeres O procurador regional eleitoral substituto Doutor Juracique Maranjúnio O promotor eleitoral auxiliar da procuradoria Doutor Pablo Bogeia Pereira A diretora do fórum eleitoral de São Luís A juíza Maria Isabel Padilha Os juízes eleitorais Doutor Adolfo Pires da Vonseca Neto Doutor Aurimar de Andrade Arraiz Sobrinho Doutor Alexandre Sabino Meira Doutor Francisco Ferreira de Lima Juízes e juízes do Estado do Maranhão Juiz Nelson Ferreira Martins Filho Juiz Francisco Ferreira de Lima Juiz Felipe Silveira Carneiro da Cunha Juiz Osmar Gomes dos Santos Juíza Daniela de Jesus Bonfim Ferreira Juíza Sara Fernanda Gama Juiz Arthur Gustavo Deputado Federal Júnior Lourenço Deputados Estaduais Rodrigo Lago Viviane e Eric Costa Prefeito de Nova Iorque Daniel Franco de Castro Prefeito de São Domingos do Azeitão Lourival Leandro dos Santos Júnior Prefeito de Pachos Bons Enoque Mota Prefeito de Balsas Eric Vereador de Bacabeira Dino Neto Vereador também de Bacabeira Ademir Castro Vereador de Sucupira do Norte Wellington Lima Carvalho Vereadores de Nova Iorque Francisco Valmi Moura Secretário Estadual Na verdade diretor do DETRAN Diego Rolim O presidente da FAMEN Ivo Rezende O presidente da FIEMA Sra. Edilson Baldez das Neves O diretor do Foro da Justiça Federal Seccional do Maranhão Juiz Federal Rubem Lima de Paula Filho O comandante do 24BIS Tenente Coronel Bruno Leiros Peixoto O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE Maranhão Dr. Celso Gonçalo de Souza Representando a FEComércio Manuel Barbosa Enfim, são várias autoridades Mas vamos continuidade Que eu ainda registrarei Aquelas pessoas Que se conduziram ao cerimonial Para registro A deputada Irassema Vale Também já se encontra aqui No nosso plenário Presidente da Assembleia Legislativa Do Estado do Maranhão Neste momento Desbargador Ronaldo Então Na presidência desta Corte Conduzirá a posse do desbargador José Gonçalo de Souza Filho Como presidente desta Corte Bom dia a todos e a todas Convido para ocupar o lugar de honra E prestar o compromisso regimental Como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão Desbargador José Gonçalo de Souza Filho Prometo Bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis Distribuindo justiça Pugnando sempre por seu prestígio e respeitabilidade Sim, eu prometo Continuem no lugar de honra Desembargador E neste momento O diretor-geral fará a leitura do termo de posse Do desembargador José Gonçalo Como presidente do ZERRE do Maranhão Termo de compromisso e posse Do desembargador José Gonçalo de Souza Filho Na função de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2024 Por volta das 16h Em São Luís, capital do estado do Maranhão O excelentíssimo senhor desembargador José Gonçalo de Souza Filho Prestou o compromisso e foi investido Na função de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Maranhão Para o qual foi aclamado por esta corte Em sessão realizada no presente dia Em substituição ao desembargador José Luiz Oliveira de Almeida Prometeu cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo Firmando compromisso solente de acatamento E observância das normas estabelecidas no Código de Conduta Ética Do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Maranhão Pelo que, com observância das formalidades legais Lavrou-se o presente termo de compromisso e posse Que, depois de lido e achado conforto Será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente Em exercício deste Tribunal O desembargador Francisco Ronaldo Maciel Oliveira Pelo presidente Oren Poçado Pelos demais membros da corte presentes E pelo diretor-geral da secretaria deste Tribunal Desembargador, vamos então às assinaturas do termo A lei junto ao desembargador Ronaldo Após a assinatura O desembargador Gonçalo de Souza Filho Toma assento como presidente Do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão E o desembargador Ronaldo Maciel Toma assento como corredor Em exercício desta corte eleitoral Anunciamos a presença do corredor-geral da justiça do Maranhão Desembargador Frois Sobrinho O deputado federal Gustavo Amorim Desembargador Gustavo Amorim Desembargador Gustavo Amorim Desculpa, eu falei deputado, né? Desculpa, desembargador Gustavo Amorim Porque eu já ia falar aqui a presença do deputado estadual Neto Evangelista E do deputado estadual Otelino Neto Desculpa, Gustavo A presença também da diretora da Escola Judiciária Eleitoral Doutora Rosângela Prazeres E do juiz Eulário Figueiredo Também ex-membro desta corte Aqui presente nesta audiência Da promotora Graça Amorim São tantas autoridades Que realmente é difícil você Conseguir registrar todos Porque, na verdade Até não passaram pelo registro do cerimonial Mas já peço desculpas e vamos dar continuidade a este evento No exercício da presidência Declaro impulsado como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão Desembargador Zé Gonçalo de Souza Filho Que deverá tomar assento Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Marcelo Oca Demarcador Gonçalo Presidente do Tribunal Regional do Maranhão Demarcador Paulo Velten Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão Doutor Eduardo Nicolau Procurador-Geral de Justiça no nome do quem saúdo todos os integrantes do Ministério Público nesse recinto Ministro Reinaldo Prazer recebê-lo nessa casa Doutora Tatiana Costa Vice-Presidente da OAB em nome de quem saúdo todas as mulheres presentes na Corte Iracema Vale Digna Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Prefeito Eduardo Braide em nome do qual saúdo todos os presentes Senhoras e senhores Talvez para alguns seja uma surpresa, mas a gente tem que relembrar que o nosso império sempre foi marcado por fraudes eleitorais urnas violadas adulteradas era a situação mais corriqueira que existia talvez por isso Otto von Bismarck sempre falava de uma frase bem emblemática nunca se mente tanto como antes das eleições durante uma guerra e depois de uma caçada esse fato era bem conhecido foi se mudando com a constituição de mil foi se mudando com a constituição com o código eleitoral de 32 primeiro chegamos com a idade de 21 anos para que todos pudessem votar e também com o início do voto feminino gradativo tinha que ser solteira ou ou viúva ser casada teria que ter recursos próprios né fomos aumentando devagarzinho e justamente com o código eleitoral surgiu o tribunal regional eleitoral do Maranhão exatamente 16 horas e 20 no superior tribunal de justiça instalou-se o TRE do Maranhão e funcionou na rua Oswaldo Cruz número 610 só das 11 às 16 horas aí tinha início a história da justiça eleitoral no Maranhão lá pelos anos de 62 em pastos bons vinha ao mundo o cidadão que hoje é o nosso presidente esbargador Gonçalo filho de José Gonçalo de Sousa e Dona Nália Teixeira de Sousa era o quinto filho na ordem de filiação hoje tem quatro filhos todos na primeira fileira dessa corte começou estudando primário lá na escola Nossa Senhora de Fátima e doutor Teopliste Teixeira lá em pastos bons fez o ginásio no colégio doutor Adonias Lucas de Lacerda lá em Sucupira do Norte e morou lá até o fim de 79 também trabalhava no comércio do tio dele já com 12 anos de idade chegou aqui em São Luís em 79 aí concluiu o ensino médio que era o segundo grau no famoso MENG aprovado na Universidade Federal do Maranhão para o curso de direito concluiu em 87 e aí começou a trabalhar com um colega aqui presente na corte hoje juiz doutor Adolfo Pires e em 91 ele foi aprovado no concurso para juiz do tribunal do Maranhão passou por algumas comarcas bem a inicial de Penalva Santa Luzia do Tide lá ele permutou com um colega que está aqui presente doutor Madeira juiz federal permutou foi para o presidente Dutra ficou lá até 95 depois foi para traioses e chegou aqui em São Luís em 99 e depois de alguns anos em São Luís foi para chegou ao tribunal de justiça e em 19 de maio de 2021 data do meu aniversário ele chegou como membro substituto aqui na corte eleitoral e nessa tarde assume a presidência do tribunal regional eleitoral do Maranhão o que desejamos ao desembargador Gonçalo esse cidadão sertanejo que saiu da da terra castigada do interior que conhece todo o Maranhão como ninguém para chegar na capital para chegar a presidência da corte eleitoral no ano tão relevante para todos os municípios é talvez um sinal de que a democracia ela está fortalecida é dizer Abrão Lincoln que a democracia é o governo do povo pelo povo e para o povo e o que desejamos ao desembargador Gonçalo é que ele faça valer a voz do povo que as urnas expressem a vontade da população e que as eleições sejam limpas seguras e transparentes desembargador Gonçalo parabéns bem-vindo à corte registramos ainda a presença do desembargador federal ex-membro desta corte Roberto de Carvalho Veloso o desembargador Luiz Gonzaga da Vanessa Monteles do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão e também representando aqui o Thiago e também o conselheiro federal da OAB o doutor Thiago de Ais registramos também a presença da desembargadora Maria Francisco Alberto de Galiza que também é membro substituto desta corte eleitoral desembargador José Nilo desembargadora substituta Rosária Duarte desembargador substituto Fernando Mendonça registramos a presença da ex-membro da corte doutora Ana Graziella Neiva dos juízes eleitorais Arthur Gustavo Azevedo do Nascimento e Alexandre Sabino Meira são muitas autoridades do desembargador Gonçalo da juíza Maria José França Ribeiro da juíza Kátia Coelho do deputado federal Kleber Verde do deputado estadual Raimundo Coutrin do Júnior Cascaria do prefeito a prefeita de Paraibano Vanessa Queiroz Ferro prefeito de São João dos Patos Alexandre Magno vice-prefeito de Nova York a vice-prefeita Eva Vieira o vice-prefeito de Paixos Bons Francisco Reinaldo vice-prefeita de São João Batista Maiara Pinheiro e dos vereadores Carla Sarney de São Luís vereadores de Bacabeira Valderlan Mendes José Francisco Ferreira Magno Guimarães e Jefferson Calvetes e do vereador de Nova York Marim Vieira usará a palavra o presidente desta corte desembargador José Gonçalo de Souza filho Boa tarde a todos e a todas que nos prestigiam com suas presenças físicas ou por videoconferência seu ministro Reinaldo fico feliz por sua presença porque sei o sacrifício que você está fazendo para que se encontre inclusive tínhamos conversado até sobre isso mas sua presença nos deixa feliz o Valdênio representante governador que também nos informou as razões de não poder estar aqui presente pessoalmente senhora procuradora o representante da OAB muito obrigado por sua presença seu prefeito Eduardo Braz obrigado por sua presença também meu colega e amigo desembargador Ronaldo muito obrigado ter me empossado aqui nessa tarde meu colega magistrado doutor Adriano meu colega de corte também doutor Ângelo doutor Tarsísio Tarsísio muito obrigado eu e eu a mim senadora muito obrigado por sua presença também presidente Paulo Velten muito obrigado sabe também o carinho que tem por vossa excelência que será o nosso futuro corrigidor dessa corte eleitoral doutor 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 Gabriel portado já estava na cabeça que era o doutor Alberto né mas sei que ele está aqui inclusive ele me disse que tem umas pessoas que saem do cargo mas o cargo não sai dele né então é né certo pois é muito obrigado também por sua presença doutor Lino muito obrigado também mas é uma pena que alguns dias vossa excelência vai nos deixar mas é uma experiência muito boa ter convivido com você durante esse período ainda que curto presidente Irassema Vale muito obrigado também por sua presença meu amigo Celuoca muito obrigado também doutor Rodrigo Maia muito obrigado também doutor Mário Lobão nosso diretor e obrigado muito mais ainda os membros dessa corte por terem sufragado meu nome para presidente dessa corte senhores e senhora oriundo do povoado Angical município de Paixos Bões que o ministro Reinaldo gosta de falar que a república de Paixos Bões sou do Maranhão quis Deus o destino os homens e mulheres que cruzaram minha trajetória de vida que nesta tarde de hoje 12 de abril de 2024 eu assumisse a presidência deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão o que muito me honra e me enobrece mas para isso a intervenção de muitas mãos se fez necessário e aqui estou agora para agradecer a todos e a todas que a meu sentir de uma forma ou de outra contribuíram para esse momento em minha caminhada de vida inicio agradecendo a proteção divina porque sem a presença a intervenção das mãos de Deus nada disso que hoje acontece seria possível agradeço aos meus pais José Gonçalo e Naíla Gonçalo que hoje não que hoje não se encontram mais entre nós por terem me colocado no mundo e bem ensinado que só estudando e trabalhando era possível se ter um lugar ao sol muito obrigado meus pais porque tenho certeza absoluta que de onde vocês estiverem estarão felizes com o que aqui na terra tenha ocorrido não só para comigo mas também para com seus demais filhos e filhas biológicas que nomino Maria de Jesus que é essa minha irmã mais velha escadeirante que está aqui na frente poucas pessoas conhecem Bebete cujo nome é Antônio Elizabeth Geiris Celso Iris Iuto Iriane e os que vocês criaram como a Fátima Ariston e Aldairis e muitos outros a quem também aproveito para agradecer pelo apoio que recebi e recebo quando isso se faz necessário muito obrigado meus irmãos e minhas irmãs agradeço também a minha esposa e companheira de todas as horas Maria Luísa as minhas filhas Luísa Fernanda Ana Clara Maria Vitória e a meu filho José Gonçalo Neto pelo apoio que me dão para que a jornada da vida seja mais suave e pela tolerância diante de minha ausência assim como agradeço a minha sogra Maria José meus cunhados cunhadas sobrinhos e sobrinhas primos e primas tiros e tiros eu sou do interior pelo apoio que também recebo de vocês aproveitando para agradecer ainda algumas pessoas que não se encontram mais entre nós como meu tio Rima meu sogro Mariso e meu colega meu direto colega e amigo juiz Fernando Cruz pelo apoio que em vida me deram agradeço mais aos amigos desembargadores e as amigas desembargadoras do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão e o faço na pessoa do presidente desembargador Paulo Velto por quem tenho carinho e apreço que por unanimidade sufragaram meu nome para que eu pudesse estar assim como aos membros dessa corte eleitoral por terem com seus votos com seus votos me honrado para que eu fosse eleito seu presidente como eu falei há pouco agradeço de modo especial ao ex-presidente desta corte desembargador José Luiz Almeida pelo incondicional e restrito apoio que recebemos para que a frente da corredoria eleitoral pudéssemos levar adiante ações que certamente tem impactado e melhorado e facilitado a vida das pessoas destacando entre essas ações a instalação de postos de atendimento eleitoral em todos os municípios de nosso estado e em alguns povoados dotando-os com instrumentos para coleta de biometria salientando que o Maranhão até onde sabemos é o único estado brasileiro em que todos os municípios tem um posto de atendimento dessa natureza agradeço ainda as minhas colegas magistradas e a meus colegas magistrados pelo apoio que tenho recebido ao longo de minha caminhada na justiça de meu estado e o faço em nome de meu querido amigo de todas as horas desembargador José Pires da Fonseca que por motivos alheia a sua vontade aqui não se encontra em nome de meu amigo de faculdade de advocacia de magistratura e meu compadre doutor Alvo Dôcio Pires da Fonseca Neto e de meus fraternos amigos e de meus fraternos amigos desembargador Sebastião Bonfim dos juízes Marcelo Oca Francisco Júnior Francisco Lima e Alistelma agradecendo mais a todos os colaboradores e colaboradoras do nosso gabinete no Tribunal de Justiça e o faço na pessoa do Raimundo Oliveira Júnior ao de nosso gabinete na corredoria nesta corte eleitoral o faço em nome da Laiana Oliveira da Rosana e da Viviane assim como a todos e a todos colaboradores de nosso regional eleitoral um centro de excelência funcional e pessoal e o faço nas pessoas de Mário Lobão do Wagner do Roberto Magna do João Wellington da Mariana Herculano da Cláudia Teixeira e da Daniela Cavanhari agradeço por fim a todas as pessoas que traz cruzaram minha trajetória de vida e que de alguma forma contribuíram para esse momento que estou vivendo senhores e senhoras suceder o eminente desembargador José Luiz Almeida na presidência do TRE magistrado dedicado à causa da justiça que durante o seu mandato demonstrou incansável esforço na travrefa do aprimoramento e dinamização da justiça eleitoral do nosso estado em cuja administração foi agraciada com a conquista inédita do selo diamante do prêmio CNJ de qualidade não será tarefa fácil porém estamos conscientes de que grandes e novos desafios nos aguardam em face da imensidão das tarefas que se avizinham com o pleito de 2024 a missão de presidir este egrégio tribunal é sem sombra de dúvida honrosa mas envolve sérias responsabilidades fundamentadas na boa governança no planejamento institucional com ações sempre alinhadas às estratégias desta corte para a construção de paradigmas que possam agregar valor à cidadania e à democracia dando relevo ao projeto de construção de uma sociedade justa e fraterna o desafio de presidir esta igreja coxa é fúlio mas com a preciosa colaboração dos meus pares e de todos os colaboradores desta corte não tenho dúvidas que conduziremos a bom termo as singulares atribuições do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão incluindo o pleito eleitoral deste ano que vai renovar os parlamentos municipais e indicar os novos dirigentes do poder executivo municipal estando em disputa 217 cargos de prefeito e de vice-prefeito 2.420 cargos de vereadores envolvendo o trabalho de 68 mil mesários que trabalharão em 17 mil sessões eleitorais uma vez que nosso estado conta hoje exatamente com 5 milhões setenta e dois mil setenta e dois mil oitocentos e quarenta e dois eleitores quarenta e cinco eleitores sendo que deste noventa e um e meio por cento já estão biometrizados há quatro anos durante as eleições municipais de 2020 também aqui estava como membro dessa corte razão porque não é novidade para mim desenrolar de um processo eleitoral municipal que por estar em disputas cargos que terão impacto mais direto na vida das pessoas certamente as paixões se afloram de maneira mais apaixonada salientando que a eleição não é guerra onde tudo vale para se alcançar o objetivo almejado ao contrário deve ser encarada como uma festa democrática onde todos tem a oportunidade de votar e de ser votado nossa justiça eleitoral está preparada e tem tomado todas as medidas para que tenhamos eleições tranquilas sem intercorrência e que sejam eleitos aqueles e aquelas que melhor forem compreendidas pelos eleitores e eleitores de cada município temos consciência de que não se faz eleições apenas com as pessoas que trabalham ou prestam serviços para a justiça eleitoral pois esse esforço é conjunto pois esse é esforço conjunto e que envolve muitas pessoas e muitas mãos razão porque pedi uma auxílio imunial deste tribunal na pessoa de nossa colaboradora Samira Burá a quem agradeço pelo trabalho e presteza que convidasse a todos e a todas que de alguma forma possam contribuir para esse propósito de termos eleições tranquilas sem intercorrência tendo sido convidados para esse momento os políticos representantes de partidos juízes promotores promotoras promotoras defensores públicos defensoras contadoras contadores advogados advogadas possíveis candidatos emissoras de rádio e televisão blogueiros e jornalistas aqui vejo muitas pessoas que disputarão o mandato eletivo no dia 6 de outubro Midouro como prefeitos e vice-prefeito e cumprimento-os em nome do presidente da FAMAN doutor Ivo Rezende prefeito de São Mateus do doutor Eduardo Braide prefeito de nossa capital de meu irmão Hilton Gonçalo prefeito de Santa Rita do doutor Erick Costa prefeito de Bals e da senhora Vanessa Furtada prefeita de Paraibano e do meu cunhado Enoque Mota prefeito de Paixos Bões este que hoje inclusive está aniversariando e aproveito para lhe dar meus parabéns Cumprimento também a todos os vereadores e vereadoras na pessoa da vereadora Carla Sarney do vereador Valmir Reis Alves presidente da Câmara de minha querida Paixos Bões do vereador Paulo Vito presidente da Câmara desta capital os quais certamente em sua maioria tentarão a reeleição agradeço a todos que nos honram com suas presenças e esse convite teve o propósito de mostrar que não é possível fazer nada sem a colaboração de outras pessoas notadamente uma eleição municipal que por estar em disputa o poder local sua complexidade e os interesses se assentua ainda mais para quem não conhece do funcionamento deste regional aqui não se trabalha apenas em ano eleitoral mas todo o tempo e o tempo todo e adianto que o planejamento e toda a logística sobre as próximas eleições já estão bastante adiantadas para o mandato que ora se inicia além de manter as ações e projetos do nosso antecessor desembargador José Luiz pretendemos ampliar aquelas que irão facilitar e melhorar a vida das pessoas assim como incrementar a participação de todos no processo eleitoral e destacamos o incentivo ao mesário voluntário e a realização de audiências públicas em várias regiões de nosso estado com a participação de membros e colaboradores não só dessa coxa mas também de outros órgãos e entidades de classe bem como de pretensos candidatos que tratarão de temas que certamente são de interesse de todos como registro de candidatura prestações de conta propaganda eleitoral combate à desinformação dentre outros onde todos poderão fazer esses debates envolvendo os seguintes municípios São Luiz Imperatriz Balsas Caxias Bacabal Presidente Dutra e Pineiro porque como todos sabem não é possível fazermos essas audiências de maneira geral em todos os municípios mas pediremos aos juízes de cada zona eleitoral que os faça em cada municipalidade este regional tem a missão de assegurar a voz como dito de mais de 5 milhões de eleitores maranhenses aptos a irem às urnas nas eleições municipais de 2024 e apesar do desafio temos a confiança de que o nosso sistema eleitoral é transparente seguro e célebre reforçando a excelência do trabalho realizado pela justiça eleitoral que tem um peso simbólico de vocalizar a sociedade civil e estimular os eleitores a se fazerem presente nas eleições para exercer sua cidadania e é focado na cidadania que temos empreendido todo o esforço não só dos colaboradores deste regional mas da sociedade de imperatriz para que esse município alcance o esperado número de 200 mil eleitores a fim de possibilitar a realização de um segundo turno caso nenhum dos concorrentes caso nenhum dos concorrentes no primeiro turno atinja mais de 50% dos votos o que certamente trará maior compromisso e legitimidade ao eleito evitando assim que um candidato com votação inferior a esse patamar ou de pouca expressividade possa se tornar prefeito da segunda maior cidade do estado e para isso hoje necessitamos neste momento de exatos 2.741 eleitores uma vez que já contamos naquele município com 197.259 eleitores aptos a votar por fim consito a todos indistintamente que contribuam para que tenhamos eleições limpas tranquilas seguras e em pares que Deus proteja todos nós e muito obrigado registramos a presença do membro da corte doutor Ferdinando Cerejo do juiz de direito Rodrigo Terça do deputado estadual Iglesias Moisés do deputado estadual J. Pinto do deputado estadual Ariston Ribeiro do prefeito de Santa Rita Hilton Gonçalo e do prefeito de presidente Dutra Raimundo Carvalho também eu queria deixar aqui registrado que a desembargadora Oriana foi também nossa diretora do Fórum da Capital porque ela já me puxou aqui a orelha e disse assim eu também fui e eu faço questão de registrar a desembargadora Oriana muito obrigada pela sua presença antes de fazermos a foto oficial vamos passar a palavra para o desembargador encerrar esta solenidade e informar a todos os presentes que não haverá cumprimentos aqui no plenário os cumprimentos se darão em frente a memória eleitoral no térreo deste tribunal então vamos ao encerramento desembargador Gonçalo e depois a foto oficial pois é mas antes de encerrar eu quero mais uma vez agradecer a todos que se deram o trabalho de sair para seus afazeres normais para nos prestigiar com suas presenças muito obrigado do fundo do coração para a desembargadora para a desembargadora essa sessão a desembargadora Galiza também está presente já foi registrada membro da corte e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto